Música Os bombeiros voluntários de Nalda do Castelo organizaram o terceiro passeio BTT à Rota do Queijo, um evento que está inserido nas festividades do pastor e do queijo em Penalvo do Castelo. O presidente dos bombeiros deixa-nos algumas considerações sobre este evento. Este BTT tem três anos, é a terceira edição. Começamos por uma brincadeira, começamos porque era necessário divulgar mais o nosso conselho, divulgar mais a nossa região e divulgar mais também este produto que é o queijo. Este ano, de facto, não excedeu as nossas expectativas, esta era a nossa expectativa, atingir os 300 participantes, ultrapassou os 300 participantes, efetivamente. Música Para Penalvo, para a nossa vila e para os bombeiros, é de facto, e tem que ser de facto, um cartaz de visita. Esse cartaz tem que sair do nosso voluntariado, tem que sair da nossa obrigação, que estamos aqui para servir, para servir as pessoas, para servir o nosso conselho, e temos que servir bem. Música Música Isto, de facto, não é uma prova, não é uma prova, não é uma prova, não é uma prova para ninguém se classificar. Não é um prémio final, portanto? O prémio final, o prémio final é, de facto, o voo-procurso, o desfrutarmos a paisagem, o desfrutarmos, no final, o queijo da serra, que é esse o objetivo do evento, e o objetivo do evento tem duas, três qualidades, como a Pouca dizia, é o desporto em si, para eles, não é? É, de facto, nós mostrarmos as nossas paisagens, mostrarmos o nosso conselho e divulgamos o queijo. Essa é, de facto, a parte fundamental de todo este processo. Este passeio, com cerca de 40 quilómetros, contou com mais de 300 amantes das duas rosas vindas de vários pontos do país. Os bombeiros voluntários de Nova de Castelo prometem continuar com esta e outras iniciativas no próximo ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri